Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando sempre com muito carinho. Não precisa nem falar, não é? Mais uma pílula inspiradora do bem. Hoje é sábado, meus amigos! Muita luz e muita paz ao seu coração! Muita luz e muita paz à sua vida! Gente, você já parou para pensar como se comunicar com seus amigos espirituais pode fazer diferença na sua vida? Como estabelecer um canal direto de comunicação com quem te guia no mundo maior pode mudar tudo na forma como você talvez tenha vivido ou encarado seus desafios? Pois é! Nós vamos falar sobre isso aqui hoje na pílula, porque eu quero repercutir na aula de ontem do Bersol Tumul. A aula de ontem foi maravilhosa! Eu avisei! Eu estou avisando aqui o tempo todo quem acompanha a pílula. Quem perdeu uma pena, assista a gravação que nós vamos tirar do ar. Foi a melhor aula de todas! Só não vai ser melhor do que hoje à noite! Hoje nós vamos falar de, literalmente, como criar a vida dos seus sonhos, a questão da lei da atração pela parte kármica e vibracional. Mas ontem nós falamos exatamente sobre como se relacionar com os amigos espirituais. E eu contei as experiências sobre como surgiu a pílula do Evangelho, as nossas pílulas, como foi para mim o contato com os amigos, as dúvidas que eu tive, os medos que eu tive. Eu acho que vale a pena você assistir, porque certamente vai inspirar muitas pessoas aí que estão perdendo oportunidades preciosas de ter contato com seu amigo espiritual, porque você não sabe como fazer ou realmente quer ser cabeça dura. Porque eu sou cabeça dura e eles estão trabalhando aqui devagarzinho, entendeu, para ver se melhora. E tem muita cabeça dura nesse mundo, não é? É ou não é? Gente, fazer esses contatos com os amigos espirituais é algo que você já fala assim, ah, mas eu já faço, Ricardo, eu rezo. Não, não estou falando disso. Todo mundo reza ou, pelo menos, pode rezar. Contato com os amigos espirituais é você criar uma intimidade, gente, com aqueles que te guiam. É você criar um espaço de confiança e de vibração elevada para que eles possam se aproximar de você. Pense que um ponto comum de várias culturas religiosas, por mais que a teologia seja diferente, que muitas culturas pensem de forma diferente, é que há o anjo da guarda mesmo. Então, os amigos espirituais querem se comunicar com você, porque são espíritos mais evoluídos. E todo espírito evoluído tem a necessidade de ajudar, porque ele quer se sentir útil. Essa é a finalidade. À medida que você evolui, você tem mais amor, mais evolução. O que iria adiantar você guardar só para você e não compartilhar? Lembra? Felicidade não é em guardar para si, está em compartilhar. Então, é claro que os amigos espirituais querem conversar com você. Eles não conversam porque a sua vibração, às vezes, ou está baixa, ou você pode ter uma vibração linda, mas você não está prestando atenção neles. Mas isso não quer dizer que seus amigos espirituais não te protejam ou me protejam. Não quer dizer que os amigos espirituais não estejam ao nosso lado. Isso não quer dizer que nós não estejamos conectados com o mundo maior. Pelo contrário. Muitas vezes, nós falamos disso ontem na maratona do berço ao túmulo, os amigos espirituais mandam sinais. Sabe, você abre o texto de um livro que tem a resposta que você estava procurando. Você é intuído, de repente, a assistir um programa numa TV, em algum lugar que tem um especialista falando de algo que você precisa. Sabe essas coincidências que não são coincidências? São sinais. Os amigos espirituais falam conosco através de sinais. Quando você faz uma prece com muita fé, sentido, verdadeira, e eles percebem o seu sincero desejo de melhorar, eles se mobilizam para tentar te ajudar. Só que nem sempre a gente está pronto para perceber, não é? A verdade é essa. E qual é a grande dica que nós estávamos falando ontem? Mas eu insisto. Assista a aula de ontem. Você não vai se arrepender. Eu acho que vai fazer uma diferença gigante, porque a pílula é muito curtinha. A aula de ontem foi legal. Tem um conteúdo grande. Vai te ajudar. Vale a pena. Hoje é sábado. Aproveita. Mas vamos lá. Escolha um espaço, em sua casa ou em qualquer lugar que você deseja, para que você possa constantemente estar meditando ou fazendo boas leituras, para você se conectar, de preferência, no mesmo dia e horário. Por que isso? Porque aí, aqueles que te rodeiam saberão que vão te encontrar nesse espaço, naquele dia e horário marcado, e trabalhando a sua vibração de maneira mais elevada. E, ao fazer isso, você vai ter condições de poder vibrar em um outro tipo de percepção. E eles vão poder te ajudar. As ajudas vêm através de intuições. Dependendo do seu nível de sensibilidade, você pode ver ou pode sentir. Entendeu? Pode vir através de diversos sinais. Gente, fique tranquilo. Os amigos espirituais sabem exatamente como falar conosco de um jeito que a gente entenda. Só que a gente tem que estar aberto a isso. Agora, imagina. Isso pode fazer a diferença. Quantas pessoas estão depressivas ou até, no caso mais grave, se suicidam que acham que estão sozinhas? Não! Quando você descobre que você tem Deus do seu lado, que os amigos espirituais estão do seu lado, você aumenta a sua fé e a sua conexão com o bom e com o belo. Isso vai fortalecer você a melhorar sua saúde, seus relacionamentos, sua vida financeira, todas as áreas. Então, gente, capricha nisso. É sério. Assiste essa aula de ontem com carinho. Estou aqui te recomendando e, hoje, participe. Nós vamos ter uma aula incrível, maravilhosa. Eu deixei a melhor aula para sábado e para domingo. Eu sempre faço isso nas maratonas. Porque eu quero sempre privilegiar você que escuta pílula no sábado, você que não tem preguiça de trabalhar seu espírito só porque é sábado e domingo. Então, dá seu jeito. Se vira aí. Mas, dezenove e cinquenta e oito, em ponto, você tem um encontro marcado para entender o que você está traindo na sua vida e o que você está repelindo. E, talvez, você nem saiba, nós vamos entender o porquê, além de várias surpresas que vão acontecer hoje à noite, que só vão saber as pessoas que estiverem comigo, tá bom? Eu te aguardo lá. Divulgue para os seus amigos. Participa daqui a pouquinho do Evangelho no Lá. Dez e meia da manhã eu te espero ao vivo. Vai ser lindo demais no canal do YouTube e no Insta, tá bom? Beijo grande! Fiquem com Deus e até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve! Legendas por TIAGO ANDERSON